Ainda seguindo a mesma linha aqui de união de tipos, eu vou criar uma função só para mostrar este mesmo exemplo aqui, que a gente já fez, porém essa função aqui, ela tem o mesmo critério, eu vou então criar uma função chamada findById, imagina, a gente tem o nosso id, que ele pode ser um string ou um inteiro, seguindo aqui o mesmo exemplo que eu já passei, e que eu vou falar que ele vai retornar uma string. Então, nosso findById, eu vou falar que a gente vai ser um id, ele vai ser do tipo string, mas no caso eu quero string ou number, então aqui eu passo string ou number, então qualquer um dos dois é permitido, e no final das contas, eu vou simplesmente retornar aqui o id. E no caso aqui, eu estou retornando do tipo string, mas eu também poderia retornar string ou number, isso aqui também é permitido. Essa função aqui, para deixar ela mais visual, para quem não está tão acostumado a trabalhar com esses, é basicamente isso aqui, function, findById, aqui eu estou recebendo um id, que pode ser do tipo string ou number, e o retorno é do tipo string ou number, retorno qualquer tipo diferente disso, ele já dá erro. Então, é isso, essa aqui é a nossa função, deixa eu só comentar esse caso aqui, por enquanto. Então, essa aqui é a função, na realidade eu vou comentar essa daqui, que eu só queria mostrar, que eu estou dando um return no próprio id. só que a gente resumiu aquela função ali, nisso daqui, utilizando arrow function. Então, agora o que eu pego nosso findById, e aqui eu passo nessa variável id, que ela tem justamente o tipo correto, que é no caso number ou id, mas eu poderia passar aqui, ó, a string aqui direto, dá na mesma, string ou a variável. Usando um console.log. E aí E veja que funciona perfeitamente. E aí Obrigado.